Oi Jujibas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui jogar Clash Royale com a minha amiga Thaís. Oi gente, tudo bem? Então vamos lá! Aqui ó, eu e a Thaís vamos lutar no Clash Royale, vamos lá ver quem vai vencer. Boa sorte! Obrigado! Eu vou lançar um monte de Goblin, de Gigante já aqui, que já estão me atacando. Vou jogar um Bola de Fogo aqui ó, explosão! Dois, três! Agora, ah não, não deu. Vou dizer que ia ser Arqueira contra Arqueira. Hum, eu vou esperar o Gigante. Quatro. Ai, vou colocar um Gigante aqui, pra atacar. Ai, uns Goblin aqui. Pra atacar o Dragão. Ai, conseguimos. E aqui. Ah, coloquei pra atacar. Eu vou jogar muito de... Quando... Quando... Atacarem aqui, eu vou jogar muito de Flash. Ai. Pum! Aqui não deu nenhum dano. Meu, como assim? Do nada! Eu vou continuar jogando Bola de Fogo pra aquela torre. Tum! Não, minha torre tá caindo. Vai, 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 vai. Ai, não. Já perdi uma. Vai, Exército do Esqueleto. Vamos olhar, vamos! Uhul! Tum, tum, tum. Ai, eu preciso dessas flechas. Dá um Dragão agora. E o que que acontece? O Dragão morre. Quando eu vou jogar. Agora eu... Agora eu tá indo. Ah! De novo! Ai, eu vou perder. Só falta uma torre e a última um minuto. Eu preciso de duas. Mas vamos continuar. Vou jogando, vou jogando, vou jogando, vou jogando. Uma Mini P.E.K.K.A. Jogamos as Arqueiras pra destruir o Dragão. As Flecha. Eu tô vendo, eu tô vendo me derrotar com três coroas ainda. Deixa eu ver só o que que falta de vida. Ai! A Thaís ganhou. Mas você jogou muito bem, Júlia. Obrigada. Vamos jogar agora, eu mano. Opa! Tá, participa. Tá, já tô, já tô participando. Vamos ganhar agora. Uhul! Meu, Arena 8. Que bonito que é a Arena 8. Aham. Não, a gente tá jogando com o Deadpool. Ó, eu vou jogar o Gigante pela direita e tu joga o quê? É, eu vou jogar um Príncipe. Tá, então joga. Tá, coloquei. Aí eu vou jogar o Gigante. Vou jogar uma P.E.K.K.A. Tá. Aqui eu vou colocar mais um Gigante. Porque pra eles não atacar desse lado. E mais uns Goblins. Sim. É, não deu muito certo, mas tudo bem. Vou colocar aqui no meio que eles se dividem em dois daí. Daí vai um pra um lado e um pro outro. Ótimo. Ui! O problema é que carrega muito devagar o meu... O meu auxiliar. Meu Deus, olha o tanto de coisa que eles têm. Meu. Eu só vou jogar Flecha e Bola de Fogo. É, eu vou tentar jogar uma Bola de Fogo, só que eu tô sem Elixir. E eles vão levar a doida. Não. Aí tá quase uma Bola de Fogo. Vai, eu vou jogar a primeira. Joguei aqui. Ai, não. Ah, perdemos. Ah. Meu, mas eles jogaram um milhão de coisa. Pois é, né? O Deadpool ganhou. Mas ok. Vamos pra mais uma batalha 2 a 2? Ok, depois de uma mitosa. Aham. Daí a gente já encerra. Aham. Vale dos feitiços olhando assim. Aham. Colocar aqui umas arqueiras, um príncipe. Vou jogar um bebê dragão bem junto. Tá. E vou botar umas arqueiras também. Aham. Meu, minha arqueira não vai nem encostar na torre e já vai morrer. Eu vou colocar... Ela deu um daninho, não? É, deu. Ai não, mas a torre não é muito ruim. Ela é muito forte. Não tanto agora. Agora já se foi. Ó, a P.E.K.K.A. deu um daninho. Ótimo. Quase levou a P.E.K.K.A. Sim. A P.E.K.A. é muito boa, gente. Muito boa. É. Tu. Destruí tudo. Nossa. Tu não tem nada pra segurar o meu dragão? Ai, eu tenho uma bola de fogo. Peraí. Eita. Tô no raio. Ai, quando ele morreu, eu joguei. É, de repente. O Bruno, eu tava jogando com o Bruno ontem, né? Aham. E daí, ele tinha jogado fogo no canto da... Uma das torres. Aham. Ele tinha jogado assim lá. Não sei por que ele tinha jogado. De zoeira só. Sim. E daí, bem quando ele tinha jogado, eles tinham botado uma coisa bem lá onde ele tinha jogado. Entendeu, né? É que eu esqueci o novo. Sim. Ó, já conseguimos uma torre. É, mas logo vamos levar outra. É. A P.E.K.A. é muito boa, então eu vou jogar bastante ela. Aham. Aham. Ah, não. Balão, não. Ai, não. Eu vou, eu vou... Eu tenho uma bola de fogo que eu tô jogando aqui. Tenta matar o príncipe, já com a vida cheia. Tá. Tá, eu matei. Eu vou pegar o meu exército. Ah, não. Ufa, quase aqui. É. Vamos agora focar nesse príncipe. Tá. E... Ah. Tá, eu vou... Tá, eu vou colocar aqui umas arqueiras. Tá, mas eu já morreu. Mas eu quero... Eu quero acertar essa torre que tá com boca-vida. É, essa torre tá com boca-vida. Eu vou jogar o gigante. Eu vou jogar aqui, ó. E uma... E uma... Valkyria. Tá, eu vou jogar uma bola de fogo aqui, já que o bebê dragão já tá morrendo. E falta muito pouco pra gente conseguir a segunda. Eu tenho uma bola de fogo, eu jogo. Tá. Só que tu tem que cuidar desse príncipe, Julia. Tá bom. Eu vou jogar um monte de... Dois. Vou te ajudar um pouco. Colocar mais um aqui. Espera que eu vou jogar agora. Tá. Cuida ali. Cuida, 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 cuida. Tá. Ai, ele jogou mais um. Meu. Eu vou pegar aqui, ó. Só que as únicas coisas que eu tenho, não vai dar. Tá. Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar. Vai, bola de fogo. Vai, 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 vai. Boa, boa. Levamos? É, levamos. Tá, agora só falta uma. Eu vou tentar destruir aqui. Ah. Foi que foi só por muito pouco e não conseguiu. É, foi muito pouco. Só por uma coroa, mas... Tudo bem, agora vamos... Vamos fazer uma batalha amistosa. Ah, já mandei ali no clube. Ah, tá bom. Deixa eu... Aqui, batalha amistosa. Faço de osso. Agora eu vou aqui. Eu já vou colocar um gigante e um príncipe. Aqui um gigante. E desse lado um príncipe. Dois. Três. Deu. É ciliar. Já consegui uma torre. Mas tu tá mandando um bebê dragão. Mas acho que eu vou perder um. É. Tchau, torre. Meu. Essa valquíria tá tirando muito rápido. A vida da torre. Ah, eu preciso de uma bola de fogo. Não. Aê. Destruiu o carinha lá, que eu não sei o nome. Trabalhando? É. Acho que é. Não. Vai esqueletinho. Ó, o esqueletinho é bom. Eu vou jogar uma bola de fogo aqui. Ui, tô com... Meu, tô com... Ah, perdi. Ah, mas foi quase. Sim. Bom, Jujuba, foi isso aqui, ó. Com a minha amiga Thaís. Bem legal jogar com ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Não se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.